Beleza, galera? Pessoas, pessoal, a gente quer jogar um papagaio? Aqui tá o pirarucu, pirarucu, que é o atleta do canal desinterno dos jogos E... Simbora vazar, né, mano? A gente vai pegar agora a cura pra menininha lá Mas antes, né, a gente vai matar o bichão, mano O bichão, cadê? Onde a gente tem que ir? Pra cá, né? A gente vai matar o bichão agora, mano Senhor William Birkin Mas a gente vai ter um final verdadeiro dessa vez, né? Não aquele final xoxo com o Leon A Agora com a Claire B aqui a gente tem um final verdadeiro E é isto Simbora Já que a gente não tem realmente nada pra fazer É só... só ir Só enfrentar ele mesmo A única coisa que a gente tem aqui pra fazer Eu acho que vai ser fácil Eu espero que seja Eu espero mesmo que seja fácil Porque... Porque... Que é a AWS, né? Porque a gente tá com muito item bom, velho Então, tipo, pô É difícil dar ruim, tá ligado? É bem difícil dar ruim, velho Mas... É William Birkin, né? Então... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe Esse bicho é um diabo Então, tipo, pôr, 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 pôr... Dr. Birkin Dr. Birkin You'll come along with us, quietly You think I didn't know you were coming? This is my life's work I'm not handing over anything We have our orders, Dr. Birkin I'll ask you one more time mil novecentos e noventa e oito E aí a gente já viu essa cena mas ela parece mais completa agora no clube eu acho que a gente já viu ela né no leão a e beleza já podemos excluir aqui bom eu não vou fazer nada não vou mexer nada aqui porque a gente tem um baú aqui pra gente mexer lá na frente né então é suave mano aqui ainda tem item se eu não me engano é aqui oi é beleza ficou azul aqui já tomar um banho gostoso e beleza eu acho que no clube não tem nada de diferente tem nada demais eu acho que é exatamente a mesma coisa do leão aqui essa parte é mas na verdade a gente pega aqui o antídoto com o antídoto pra pra menininha lá né e com o leão a gente pega o alguma coisa alguma outra coisa eu não sei se é a mesma coisa que eles pegam um antídoto aqui mano disso eu lembro bom deixa eu guardar isso aqui é para pegar isso aqui fazer isso aqui combinar aqui pegar mais munição aqui guardar isso aqui a gente tem mais pólvora e não tem vai ficar essa pólvora grande aqui à toa bom vou dar muito tiro nele com aquele bagulho ali cadê a faquinha a gente tem mais faquinhas nossa a gente tem muita faca vou pegar umas novas aqui né na verdade acho que não precisa disso tudo não é melhor granada de atordoamento e granada de mão vai ser muito útil para matar ele silenciador da arma acho que acho que vai ser útil ó tô como contrapeso isso aqui é muito bom daí a gente vai ter que usar né eu vou levar aqui minha lança-granadas eu acho que vou deixar essa pistola aqui outra arma que eu poderia levar a magno claro né e muita erva mano putz eu tô levando quase nada de erva eu acho que vou deixar essa granada aqui para levar de erva mano porque erva nesse bicho aqui vai ser essencial velho é mais essencial do que isso aqui essas é mais essencial do que bala eu quero levar quatro ervas velho bom já dá para colocar uma aqui né no lugar desse bagulho eu acho que vou deixar essa faquinha velho vou deixar só esses bagulho aqui mesmo já tá de ótimo de ótimo tamanho eu vou levar mais uma ervinha e aí eu acho que tá eu pegar aqui a magno cadê aqui a magno bom temos três ervas dois coisas de munição é verdade vou colocar para casa mas organizar tudo bonitinho vai aqui vai estar as balas mas cadê as granadas tá ali é isso daqui fica aqui isso daqui fica aqui ó e eu vou pegar mais uma erva quando eu salvar ali e daí a gente leva quatro e tem um spray lá ainda estamos sussa mano beleza eu não lembro que a gente faz para pegar isso aqui velho assim 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 o cordão da sherry foi cacete beleza ó tá vendo que é meio diferente o que o leon pega e o que a que a claire pega eu acho que a claire pega isso e o leon pega isso ó eu acho que é isso mano beleza seria interessante levar bala de magno né velho putz seria muito interessante velho a gente tá cheio mano de bala de magno queria levar só uma zinha hein será que no lugar dessa granada de atordoamento seria interessante levar ela talvez talvez ruim que a magno é lenta né mas ela é boa então acho que eu vou eu vou levar as balas dela mas a gente tem nove ó vale a pena mano aí a gente vem aqui agora salva xablau aí vai dar um espacinho aqui pra gente a gente pega mais uma erva porque a erva vai ser essencial para matar esse bicho a gente poderia até deixar esse silenciador da arma né e pegar mais erva ainda mas mano tamo de boa é agora acho que tá de boa é possível vai é uma suça é possível que vai dar ruim não vai a gente tem que matar ele de primeira em velho de primeira calma aí deixa eu colocar isso daqui pra cima e eu acho que eu vou colocar a magno não 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 tá bom assim ai minha nossa uuf você tá doido que problema e sua e sua Me dá essa arma aí, mulher Que arma top, velho Ela é minha criação William Burke Ela podia ter matado ele aí, né? Antes dele virar um monstrão Eu deveria ter matado ele enquanto eu tinha a chance Exatamente Eu não podia fazer isso Ele era seu marido Honestamente, nós fomos mais casados com o nosso trabalho do que o outro Mas o que com a Sherry? Como você poderia deixar ela toda só, enquanto a Raccoon City se cria para inferno? Eu não poderia deixar minha filha crescer em um mundo com o vírus G Mas isso não é uma desculpa Não Com certeza Barrete Eu tenho isso Eu tenho isso Desculpa, mulher Não Não Eu tenho isso Ah, mas é muito confiante, viu? Não sei o que você está contra Eu tenho uma ideia muito boa O que você faz Não se desculpa até que ele seja terminado Confira-me Isso Isso É agora Ixi Maria Deixa eu dar um tirão nele aqui De... Nem saber, filho Cadê a Magno? Beleza, Creuza, mano Toma aí, meu filhão Ai Acabou, acabou o espaço para eu recuar Tomei Nossa Senhora Cadê os das costas? Já foi, hein? Toma aí que eu vou pegar a metrancalhadora Olha lá, ó Beleza Beleza Nossa, é muito forte, né, velho? Essa metranhadora Ah, é doido, filho Cadê as granadinhas? Bora gastar tudo logo Por que que eu não equipei? Que que foi isso? Meu irmão Que que foi isso, meu irmão? Caraca! Nossa Senhora Foi muita cagada isso Tapizeira Ai, minha nossa Nossa, eu dei um monte de tiro nesse braço dele aqui Por que que não... Nossa, tomei Ai, minha nossa Cura, 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 cura Caraca, esse olho não vai explodir não, é? Virou o diabo Calma aí, meu chegado Calma aí Ixi, Mario Deixa eu me proteger aqui Ai Ai, to errando os tiros tudo Quase que eu tomo, hein? Vê qual a melhor arma pra usar agora Beleza, eu acho que vou carregar essa daqui Calma aí, meu chegado Calma aí, meu cumpade Meu cumpade Calma aí Minha nossa senhora Corre, Claire, corre, Claire Corre, 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 Claire Só quero dar um tirinho na sua barriguinha, hein? Deixa Ai, minha nossa Deixa eu dar o outro, vai E dois, beleza Que que eu uso agora? Vou usar a metralhadora Iiiii, foi fácil demais, velho Nossa, com a Claire Nossa, com a Claire Muito mais fácil, velho Nossa, foi muito fácil, mano Muito fácil, velho Eu tô com três cura ainda, mano E eu nem peguei item nenhum aqui, nem nada Sem contar Sem contar que eu matei ele bem rápido, né, velho Caraca No intenso Ele é impossível esse bicho, velho Você tá doido? Mas acho que Eu acho ele muito, muito difícil Porque da primeira vez que eu joguei no intenso Foi com Leon B E E eu passei sufoco Porque eu tava sem item, velho Eu gastei todos os meus itens Tipo, eu tava com duas granadas Ou era uma granada, tá ligado? E Tava com pouquíssima munição Tava só com bala de pistola Eu tive que matar ele na pistola Então, velho, foi Foi difícil, mano Foi bem difícil matar ele, velho Eu vou ter que deixar item pra trás, velho Caraca Isso aqui é bala de coisa Daria pra eu Era pra eu ter pego isso aqui primeiro, né Eu vou ter que usar aqui uma erva Eu vou usar aqui uma Não tem problema, não Aí daí eu pego isso aqui Pra gente não perder tanto tempo, né Aí daí eu venho e recarrego aqui ela E aqui tem mais itens? É... Isso aqui é mais bala de magno? Não Bom, acho que é isso Deu certinho Beleza Tá limpa a área Nossa, velho, que fácil que foi ele Eu acho que a gente não precisa enfrentar o Mr. X, né Quem enfrenta o Mr. X é o Leon Então agora, mano Acabou, velho Eu acho Eu não lembro o que mais a Claire enfrenta Eu não lembro mesmo, velho Conseguiu верir para a Sherry Conseguiu верir para a Sherry A pessoa, gente, morre Nossa, não tem possibilidade de salvar, meu Deus do céu Ah, não A gente tem uma outra fase dele ainda Nossa, agora que eu tô lembrando É uma fase Que ele fica loucaço nas drogas Pulando em um monte de treco Parecendo um macaco Eu não vou entrar ali agora, eu vou vir pra cá Eu quero ver esses itens aqui Vou deixar isso aqui e eu vou pegar Isso aqui Beleza Aqui eu vou pegar mais Pistola, acho que eu vou deixar aí Eu vou pegar minhas granadas Uma fita de tinta pra eu salvar Facas, acho que eu vou deixar aí O que mais que eu tenho aqui de poder bélico? Nada É, vou matar ele de metralhadora, basicamente E flamethrower, né? Ah, posso pegar mais aqui, ó Nossa, tinha mais, que delícia Nem me lembrava Esse supercapacitor, esse aqui eu não vou nem usar, velho Ai, sabe, é muito inútil Ih, se eu quiser levar esse AIS aqui, né? Dos gatilhos Posso levar também, né? Acho que vai ser uma boa Deixa eu recarregar ela logo E beleza, acho que agora é enfrentar o cara lá Tamo bem Tamo bem de itens Dá até pra pegar mais uma Rvinha Partiu, mano Partiu Tamo zerando aí Tudo Quase que no mesmo dia, né? Comecei a jogar ontem ele Hey I knew you'd make it My mom needs help Annette? Sherry Or how are you? Okay But you don't look so good Mommy? Hey Look at the screen Oh, thank God So Sherry's gonna be alright? She'll be weak for a little while But Yes She's free of the G-Virus Did you hear that? Ah 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 What happened to her? Ah Ah She was attacked by the monster Don't Ah 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 Don't worry about me Ah 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 Ar真 Ah Ah Ah! We can't just leave her here! You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. Incinnati-clap. What does that mean? It's a self-destruct... in case the G-virus leaves the building. Caralho, outra segura o bagulho, né, velho Se você tira o G-Virus do lugar Ele explode Cacete Não Sherry Sherry, eu posso dizer Bom dia a sua mãe Mãe, por favor, bom dia Fala tchau logo, diabo, vamos embora Você estava certo sobre essa jacete Estou tão feliz em ter você Agora você é minha nova mãe Chega de enrolação, vaza daí logo, tá vendo que o lugar vai explodir, fica se apraçando Eu já teria ficado doido É, pra onde a gente tem que ir mesmo, pra cá, né Partiu, mano Bora vazar, eu sei que tem mais um save, eu acho Mais um save antes Da gente enfrentar o William Burke na sua versão final, né Ah, tem que apertar aqui Partiu, partiu, mano Parece a música do Silent Hill 2 Nossa, que jogo bom também, né Como podia ter um remake do Silent Hill, né Obrigada por ter sido tão feliz Obrigada por ter me ajudado Eu estou muito feliz que eu conheci Estou muito feliz que eu conheci você também, Sherry Mas salvare suas coisas até que eu te saque de fora desse lugar Aí aqui a gente encontra o Liam Ah é, tem mais um spray aqui Ainda bem que tem um espacinho ali Tem uma faca aqui, se eu não me engano É Completamente inútil Vixe Maria, começou, né A contagem Não é não Então eu vou guardar isso daqui Pra eu pegar um Ink Ribbon E eu vou salvar de novo Eu não quero nem saber, filho Pra eu não ter que dar essa volta toda de novo Porque com certeza Eu sempre morro, sempre morro nesse final aqui Então pra garantir, né Eu vou Salvar aqui, mano Ai, tinha um Ink Ribbon aqui, velho Guarda ele aí Não sei se tem como a gente salvar de novo Acho que aqui é a última vez que a gente salva, hein Então tamo sussa Vamos embora Ah é, vai ter espaço pra pegar uma erva aqui agora, né Bora, Sherry, bora, Sherry Bora, Sherry, bora, Sherry Eu acho que eu não vou pegar ela toda Partiu Os bichos vão estar caídos Vamos sussa Com o Leon Ah, eles já estão levantados É mais difícil de desviar deles, né Eu acho que vai nascer a árvore, né Eu vou tentar só Só deitar elas mesmo Tá de boa Tem bala de pistola aqui Eu vou só deitar as árvores mesmo Ó, tá ali elas, ó Podia cair, hein Claro que esse bicho vai cair ali, né Tô paradinha aí Ai meu Deus Cadê minha metralhadora Aí Deixa eu carregar a pistola Tá aqui Beleza Recarrega isso aí Partiu Eu não sei se a gente pega uma erva vermelha ainda, né Que é por aqui, assim, ó Tá dead Ah, é aqui que o Leon enfrenta, né O bicho O Leon, ele vai por ali, ó Cadê a Sherry? Whatever, né Deixa essa doida pra trás, velho Aqui a gente vai ter que deixar dois espaços Ah, que eu acho que eu vou deixar essa pulseira aqui, velho Eu acho que a gente não precisa mais dela pra nada Essa pulseira Quatro ervas, tá bom E eu vou deixar Vixe, mano O que que eu deixo pra trás? Você tá aí, Toto Ixi, eu acho que vou ter que deixar uma ervinha pra trás, hein É porque matar esse bicho com granada não vai ser nada fácil, velho Vou deixar a granada, então Vou levar as ervas Vou já recarregar isso aqui Se eu não me engano, a gente tem que entrar aqui primeiro, ó Aí a gente pega os dois itens É aqui que a gente entra primeiro, se eu não me engano Aí pega isso aqui, ó Igual do Leon O que você tá fazendo? Eu tenho que pegar esse trem Eu preciso que você esteja aqui, ok? Ok Eu prometo que eu não me engano Bom Tenha cuidado Sempre Sempre Sempre, ok? Sempre, eu sempre tô sempre, ok? Evacuate, imediatamente Bom, aí vai sobrar dois espaços pra gente pegar essa metrancazona ali, fi Será que vamos conseguir matar ele? Tudo bem É algo Ok Tudo bem, está funcionando Clare O que? Leon Leon Leon? Você está aqui também? Sim Mas o lugar todo está chegando Olha, você precisa sair, rápido Eu sei, eu encontrei um caminho Eu acho que, eu acho que todos podemos fazer Onde você está agora? Clare, você ainda está lá? Leon? Eu desculpe, você está rompendo Não se preocupe sobre eu Só sai daqui Leon? 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 E agora Eita moleque Você está doido, fi Pra ver Maria É agora, filho, que eu pego o bichão. É agora, filho. Ai, papai. Esse bichão aqui é difícil, velho. É dificinho o bichinho, velho. Cadê? Como é que ele caiu? Para que lado será? Isso aí, ele tá aqui. Já corre. Não pegou tiro nenhum nele. Já começou ruim. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Corre, Clare. Claro que eu ia tomar, né? Claro, claro, claro. Eu não tô afim de morrer pra esse bicho mesmo, velho. Eu não tô afim mesmo de morrer pra ele. Vou gastar todas essas balas aqui. Daí eu vou passar pra... Ah, mentira, jogo. Para com isso, velho. Jogo mentiroso. Sai, sai, cara. Sai, 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 sai. Beleza. Vai vir correndo que nem uma mula. Calma. Calma. Eita. Calma lá, calma lá. De novo? Ó, tô falando. Parece um macaco se pendurando nas coisas. Olha só, otário. Tô pensando que só tu que é trouxa? Eu também sou. Ai, meu Deus, não. Isso. Valeu, falou. Me ferre. Claro que ia me ferrar. Oi, Cléron, corre. Ai, papai. Ai. Nossa, não te pendura aí de novo não, velho. Será que o senhor pretende morrer, hein? Eu quero mesmo é saber. Nossa, ele não pegou fogo, ó, hein. Nossa, eu pensei que eu ia me ferrar agora. Ai, papai. Será que eu uso uma erva só pra garantir, velho? Caralho, o senhor não morre, não? Nenhum momento, não? Ah, me ferrei. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Morre, cara, por favor. Acabou. E agora? Dá-lhe granete. Ou então, aqui, ó. Ele vai subir ali, macaco aranha. Ai, errei. Ai, errei. Que delícia, né? Ai, meu Deus. E agora? O que eu uso aqui? Foge, Claire. Foge, Claire. Foge. Ai, tomei. Não, levanta, 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 levanta. Cura, 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 cura. Isso. Oh, meu Deus. Beleza. Gastei tudo aqui. E ainda bem que eu trouxe a pistola, hein? Já o pessoal acaba... ...dear munição aqui. Quando é que o senhor pretende morrer mesmo, hein? Morreu? Apareceu, né? Que ele tinha morrido. Agora morreu. Quer dizer, não sei. Morreu? Morreu agora mais. Cadê minha pistola? Eu acho que morreu sim, né? Ah, não tinha morrido. Olha só, véi. Ainda bem que eu atirei. Caraca. Morreu com as balinhas de pistola, filho. Ai, Maria. Tá viva ainda. Que nem um Nemesis. Tá só a gosma. Aí a gosma se reúne, viram a gelatina e te afoga. Esse cara é doido. Nossa, e eu não deixei bala nenhuma, né? Ainda tem mais uma parte pra gente jogar aqui. Eu estou aqui. Estamos saindo daqui. Não. Nossa, e vai. E aí? Bom, é, o que a gente zera com o Leon, né? Rapaz, não é que ela deixou o Leon pra trás mesmo? Porque, tipo, até então a gente não sabe que o Leon tá aí, né? Então, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando saímos daqui? Eu quero ver onde você mora. Bom. Se eu... Vou tomar um pão. Sim. Realmente? Não é ruim. Claire! Leon! É muito bom para ver você. Eu falei que você fez isso, não? Eu fiz. Quem é isso? com essa estragem, é muito engraçado, velho. Caraca, o bicho tá igualzinho o Andrew Lincoln, mano. Mas eu esqueci o nome, velho. É... Rick, Rick Grimes, velho. Tá igualzinho, mano. Caceta. Igualzinho o Rick Grimes. Rick Grimes, velho. Cê tá doido. Beleza. A gente não tem nenhuma pólvora. Ixi, baralho. A pólvora a gente tem. Eu queria a pólvora branca, né? Pra gente fazer munições ácidas. Vou levar essa pistola aqui. Ah, tem granada. Olha só. Top. Mas taca a granada no bicho. É... Isso aqui acabou a bala. Isso aqui acabou a bala. Oh, Jesus. Isso aqui tem bala. Ah, isso aqui tá suave. Isso aqui também. Oh, isso aqui acabou também. Mas tem a infinita aqui, hein? Queria dizer não. Não, não vamos usar ela. É... Isso aqui acabou a bala. Não tem absolutamente nada mesmo, né? É... Não tem, velho. Sobrou faca pra caramba. Isso tem esse fuzil aqui. Eu vou levar essa bota. A gente não tem... Ah, vou levar esse super capacitor dele aqui. Beleza. Vai ser esse cartucho dele. Vou carregar. Ale maria. Que trampo, olha. Levar esse aqui. Esse aqui. Bora se organizar pro último save, né, mano? Eu vou pegar muita erva. Que eu acho que vai ser inútil. Porque... Porque aquele bicho não dá dano. Ele dá insta kill, filho. É insta kill na hora. Então, né? Eu acho que erva aqui é bem inútil. Mas... Que custa, né? Que custa levar, né? E de quebra, eu levo esse sprayzinho aqui, velho. Nossa, tamo maquinado, hein? Mentira, tamo nada, velho. Tamo pobre de munição. Gastei tudo no bicho lá. Gastei tudo no cara, mano. Mas... 40 minutos de vídeo. Primeiro vídeo aqui de Resident Evil 2 que tem 40 minutos. Mas, né? Não tem como deixar esse aqui pra depois, né? Uma faca. Vou deixar pra trás. Tchau. Tamo de boa. Deixa eu colocar isso daqui. Pra trás e pra baixo. Esse daqui é pra ficar com o atalho pra cima. E esse daqui com o atalho pro lado. Alright. Simbora, filho. Ficar aqui, ó. Eu vou gastar a bala dessa arma, velho, ruim aqui. Aparentemente... Nenhum efeito. Espero que você goste de bala dessa arma, porque eu tenho um monte de mais. É, acho que isso aqui tá inútil. Vou atirar aqui. E é isso. Vou tentar dar sorte aqui. Não. Não. solta e deixa que lei embora com o monstro ah tá bom com certeza com certeza deu um monte de tiro e um bastão livre é que vai matar ele a isso daí é o olho do resident evil 2 clássico legal eu tô ficando cego mano cê tá doido que brilha esse so are you guys like boyfriend and girlfriend no we're just oh we actually just met last night yeah that would have been one hell of a first date though yeah you have no idea look he might be able to give us a ride what if it's not just the city get sherry out of here come on hey that would live another day by the grave by the grave so is it over I don't know but if it's not we'll stop it whatever it takes yeah you damn right we will as long as we stick together we'll be fine come on come on hey you guys can adopt me we can get a puppy puppy and a parent I always wanted pets but my moms are there too the next stop on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping cacete não sabia que eu ia terminar agora pensei que ia ter mais 3 vídeos acabou tendo mais 2 somente mas é isso aí zeramos Leon A aaaa Leon A no intenso e agora Claire B no intenso também eu vou fazer depois Claire A no intenso e o Leon B também no intenso mas esses vídeos eles vão sair só bem depois porque sinceramente eu já tô começando a enjoar porque eu já zerei muito em um intervalo de uma semana eu zerei o Resident Evil 2 acho que 5 vezes velho então tipo tá de boa já né eu vou dar um tempinho do jogo pra eu zerar o Claire A e o Leon B depois mais tranquilo saca então é vocês vão ter que aguardar um pouquinho a próxima série que eu vou fazer vai ser Plants vs Zombies e depois eu vou fazer da Resident Evil 7 também no intenso que vai ser muito difícil porque o Resident Evil 7 no intenso é bizarro de difícil é bizarro e eu vou fazer ele olha zeramos em 5 horas igual o igual a a parte A né do Leon legal vamos ver aqui os records vamos ver aqui qual é que é eu liberei alguma coisa ali né eu passo muito rápido né velho resultados aqui ó é é zerei tudo zerei no Leon A Claire B Leon não Leon A Claire A Leon B Claire B caraca nesses dois aqui ó zerei 10 horas velho é porque aqui eu tava aprendendo ainda né bizarro e aqui esse aqui foi os dois últimos né que foi o Leon A e o Claire B aí a gente zerou em 5 horas zeramos rapidão velho esse daqui eu zerei um dia desse aí velho foi essa semana que eu zerei esse daqui massa mas é isso ah temos os trajes aqui também né trajes alternativos do Leon Nor ele com um clássico né 98 98 é ferido e normal policial ferido e casual joguei com ele com xerife ele apareceu bem pouco né era pra ter colocado isso na no Leon A né mas eu esqueci daí eu acabei jogando com com ele casual policial e ferido mas tudo bem acho que tá tranquilo aí a gente jogou com com ele com xerife agora aí com o Claire A eu vou colocar ele como o Nor e pra finalizar com o Leon B eu vou jogar com com ele em 98 vai ser legal vai ser legal e a Claire ela vai estar em 98 também né e quando eu jogar é quando eu jogar com ele ela vai estar em 98 e quando eu jogar com ela né eu acho que eu vou jogar ela do exército ou Nor deixa aí nos comentários aí quando eu jogar com a Claire vocês vão querer do exército ou Nor deixa aí nos comentários aí beleza e é isso fechou bom muito obrigado por assistirem até aqui deixa o gostei se gostaram se inscreva no canal para você não perder o Claire A e o Leon B mano vai ser intenso também deixa o gostei se inscreva no canal ative o sininho para não perder mais vídeos como esse beleza eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir muito obrigado por me acompanhar até este momento e tchauzinho tchau